Olha quem tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Segura o milionário e o vaqueiro, papai Na sua garagem Ferrari, McLaren ele tem Na sua fazenda o cavalo e a Hilux Cheio de mulher lá vem O seu jardim já tá chegando pra te buscar E quando chega na cidade ele só quer saber de ostentar Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário e o vaqueiro Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário e o vaqueiro Quem sou eu, milionário e o vaqueiro Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário e o vaqueiro Na sua garagem Ferrari, McLaren, ele tem Na sua fazenda o Cavalier, Hilux, cheio de mulher lá vem O seu Jaquinho já tá chegando pra te buscar E quando chega na cidade ele só quer saber te ostentar Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Quem sou eu, milionário vaqueiro? Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Chegou o Fleboy vaqueiro, rico, cheiroso, montado no dinheiro Oh, 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 lembrando mole não Na boiada ou na balada Eu sou a sensação Quando eu vou pra vaquejada, eu só vou assim Na pegada do vaqueiro, estiloso e bem novinho Quando eu vou pra vaquejada, eu só vou assim Na pegada do vaqueiro, estiloso e bem novinho É que a mulherada pira com o filho do fazendeiro Do fazendeiro, do fazendeiro É que a mulherada pira no filho do fazendeiro Do fazendeiro, do fazendeiro O meu esporte é vaquejado, a minha vida é curtição Na mesa, o whisky, rédigo, jantar, xandom Na pista, quarto de milho, é só do tipo alazão Que a playboyzada grita, essa aí é campeão Chegou o playboy vaqueiro, fica cheiroso e montado no dinheiro Vendo do mole não, na boiada ou na balada, eu sou a sensação Chegou o playboy vaqueiro, fica cheiroso e montado no dinheiro Não dou mole não, na boiada ou na balada, eu sou a sensação Quando eu vou pra vaquejada, eu só vou assim Na pegada do vaqueiro, estiloso e bem novinho É que a mulherada pira no filho do fazendeiro Do fazendeiro, do fazendeiro É que a mulherada pira no filho do fazendeiro Do fazendeiro, do fazendeiro Meu esporte é vaquejada, minha vida é condição Na mesa, o whisky, rédigo, jantar, xandom Na pista, quarto de milho, é só do tipo alazão Que a playboyzada grita, essa aí é campeão Chegou o playboy vaqueiro, fica cheiroso e montado no dinheiro Oh, eu não dou mole não, na boiada ou na balada, eu sou a sensação Oh, chegou o playboy vaqueiro, fica cheiroso e montado no dinheiro Oh, eu não dou mole não, na boiada ou na balada, eu sou a sensação Chegou o playboy vaqueiro, fica cheiroso e montado no dinheiro Oh, eu não dou mole não, na boiada ou na balada, eu sou a sensação Oh, chegou o playboy vaqueiro, fica cheiroso e montado no dinheiro Oh, eu não dou mole não, na boiada ou na balada, eu sou a sensação Cernal do Lima, meu vaqueiro Cibão! Hoje vai ser farra, vai ser desmantelo, galera fica doida no paredão do vaqueiro Hoje vai ser farra, vai ser curtição, mulherada dançando em cima do meu caminhão Chega o fim de semana, já sei o que fazer, prepara meu caminhão e meus cavalos pra descer Chega o fim de semana, já sei o que fazer, prepara meu caminhão e meus cavalos pra descer Pra festa de vaqueiro, pra festa de vaquejada, que o playboy vaqueiro tá chegando na parada Pra festa de vaqueiro, pra festa de vaquejada, que o playboy vaqueiro tá chegando na parada Contado de um uísque, é de gulgela e xandom, curtindo o Naldo Lima no meu paredão de som Cibão! Hoje vai ser farra, vai ser desmantelo, a galera fica doida no paredão do vaqueiro Hoje vai ser farra, vai ser curtição, mulherada dançando em cima do meu caminhão Hoje vai ser farra, vai ser desmantelo, a galera fica doida no paredão do vaqueiro Hoje vai ser farra, vai ser curtição, mulherada dançando em cima do meu caminhão Chega o fim de semana, já sei o que fazer, prepara meu caminhão e meus cavalos pra descer Pra festa de vaqueiro, pra festa de vaquejada, que o playboy vaqueiro tá chegando na parada Pra festa de vaqueiro, pra festa de vaquejada, que o playboy vaqueiro tá chegando na parada Contado de um uísque, é de gulgela e xandom, curtindo o Naldo Lima no meu paredão de som Hoje vai ser farra, vai ser desmantelo, a galera fica doida no paredão do vaqueiro Hoje vai ser farra, vai ser curtição, mulherada dançando em cima do meu paredão Hoje vai ser farra, vai ser desmantelo, a galera fica doida no paredão do vaqueiro Hoje vai ser farra, vai ser curtição, mulherada dançando em cima do meu caminhão Vem, novinha, vem, novinha Olha quem tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Quem sou eu, milionário vaqueiro? Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Ô, peça! Cê é mal do limão, meu padrão! Segura o milionário vaqueiro, papai! Na sua garagem Ferrari, McLaren ele tem Na sua fazenda o cavalo e a Hilux, cheio de mulher lá vem O seu Jaquinho já tá chegando pra te buscar E quando chega na cidade ele só quer saber de ostentar Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Quem sou eu, milionário vaqueiro? Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? A sua garagem Ferrari, McLaren, ele tem A sua fazenda, o cavaleia, a Hilux, cheio de mulher lá vem O seu Jaquinho já tá chegando pra te buscar E quando chega na cidade ele só quer saber te ostentar Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Quem sou eu, milionário vaqueiro? Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Quem sou eu, milionário vaqueiro? Olha que tá estourado, cheio de dinheiro Eu sabia quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia Eu ia levar o seu nome pra esconder a farsa E brincadeira sem graça Bandida, caíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa Bandida, caíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Eu sabia Quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Disse que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amiga não eram mamais E mentia sobre os seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, caíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa Bandida, caíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Bandida Eu sabia Quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia Eu sabia Que as ligações de amiga não eram mamais E mentia sobre os seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome Trocava o seu nome pra esconder a farsa E brincadeira E brincadeira sem graça Bandida, caíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Eu sabia Eu sabia Quando a esmolete mais o santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que as ligações de amiga não eram mamais E mentia sobre os seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa E brincadeira sem graça Bandida, caíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa Bandida, caíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar no book rosa Só falta te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Bandida Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado E começou a vaquejada e a disputa é acirrada Gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o boi conquista meu coração Começou a vaquejada e a disputa é acirrada Gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o boi conquista meu coração Tô soltando gado, tô soltando gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Tô soltando gado, tô soltando gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou uma vaqueiro, já larguei a de casado Hoje eu sou um vaqueiro desmantelado Tô soltando gado, tô soltando gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Tô soltando gado, tô soltando gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato E começou a vaquejada e a disputa é acirrada É gado, cavalo e vaqueiro é vaqueiro, cavale gado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o gol e conquista meu coração Começou a vaquejada e a disputa é acirrada É gado, cavalo e vaqueiro é vaqueiro, cavale gado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o gol e conquista meu coração Eu vou só tangendo um gado, vou só tangendo um gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato Vou só tangendo um gado, vou só tangendo um gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado, eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmantelado Bota de bico fino, chapéu de cor e de mão, é o que tem alta meu irmão Amarok e raios, puxando o paredão, é o brinquedo agora do sertão E vaqueiro, e hoje tá moderno, tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, só vive mulher, o vaqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer E não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro, porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não, é só ter força no braço pra derrubar boi no chão Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro, porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não, é só ter força no braço pra derrubar boi no chão Bota de bico fino, chapéu de cor e de mão, é o que tem alta meu irmão Amarok e raios, puxando o paredão, é o brinquedo agora do sertão E vaqueiro, e hoje tá moderno, tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, só vive mulher, o vaqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer E não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro, porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não, é só ter força no braço pra derrubar boi no chão Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro, porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não, é só ter força no braço pra derrubar boi no chão Ai, oh, 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 pressão Senado Lima, meu irmão Êêêêêêêê, pra balançar Oh, vem novinha passear na roça, é mini fazenda, é simples mas é nossa Vem novinha passear na roça, é mini fazenda, é simples mas é nossa Manda um moto, táxi e pega você, aqui tem cachaça pra gente beber Um carneiro na brasa e um pé de limão, rede na varanda e um violão Um cavalo selado pra você montar, e o meu cachorro Hulk pra te acompanhar Um drink chuveiro na hora do calor, e manda o Lima aqui doido pra te dar amor Oh, vem novinha passear na roça, é mini fazenda, é simples mas é nossa Vem novinha passear na roça, é mini fazenda, é simples mas é nossa Vem novinha passear na roça, é mini fazenda, é simples mas é nossa Vem novinha passear na roça, é mini fazenda, é simples mas é nossa Manda um moto, táxi e pega você, aqui tem cachaça pra gente beber Um carneiro na brasa e um pé de limão, rede na varanda e um violão Um cavalo selado pra você montar, e o meu cachorro Hulk pra te acompanhar Um drink chuveiro na hora do calor, e manda o Lima aqui doido pra te dar amor Oh, vem vaqueira passear na roça, é mini fazenda, é simples mas é nossa Vem novinha passear na roça, é mini fazenda, é simples mas é nossa Vem novinha passear na roça, é mini fazenda, é simples mas é nossa Vem novinha passear na roça, é mini fazenda, é simples mas é nossa É simples mas é nossa, vem novinha, vem novinha, vem novinha Vem pra tocar no paredão meu vaqueiro Eita! Ó os vaqueiros do Brasil, se é mal do Lima, meu vaqueiro É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa compra o leiba rodeado de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Mesa compra o leiba rodeado de mulher Para vaqueiro, silva! Ainda rola no meu cavalo viver do que tem melhor Pesta na minha fazenda é top e é luxúria Ainda rola no meu cavalo viver do que tem melhor Pesta na minha fazenda é top e é luxúria Tenho cem mil cabeças de gado na fazenda em Goiás É a mulherada, vem curtir com o papai Tenho cem mil cabeças de gado na fazenda em Goiás É a mulherada, vem curtir com o papai Ah, que dúvida tu é, não sei em que vou passear Se é na minha Ferrari, no Mustang ou no Jaguar No rebanto, verde rosa, quarto de milha, lasão Cheio de nota de cem, é festa no meu caminhão É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa, cobrulei, barro de hado de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa, cobrulei, barro de hado de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa, cobrulei, barro de hado de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa, cobrulei, barro de hado de mulher Vem da rola, é no meu cavalo, vem ver do que tem melhor Fecha na minha fazenda, é top e é luxúria Vem da rola, é no meu cavalo, vem ver do que tem melhor Fecha na minha fazenda, é top e é luxúria Tenho cem mil cabeças de gado na fazenda em Goiás É mulherada, vem curtir com o papai Tenho cem mil cabeças de gado na fazenda em Goiás É mulherada, vem curtir com o papai Ah, que duvida tu é, não sei em que vou passear Se é na minha Ferrari, no Mustang ou no Jaguar No rebanco, pente e roço, quarto de milha, lasão Cheio de nota de cem, é festa no meu caminhão É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa, cobrulei, barro de hado de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa, cobrulei, barro de hado de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa, cobrulei, barro de hado de mulher É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer Pesa, cobrulei, barro de hado de mulher Uh, vai Ô, vaqueiro Senado Lima, meu patrão Me chegue derramando com o vaqueiro Tá chegando com força, menino Alô, meus amigos Gilival, forró sem preconceito Meu amigo Tui Mota Obrigado pelo presente, meus amigos Senado Lima, meu irmão Na fazenda do vaqueiro a putaria é na sala Na sala, na sala O isqueou de pai a mulher a deixa a cara Deixa a cara com o papai Na fazenda do vaqueiro a putaria é na sala Na sala, na sala O isqueou de pai a mulher a deixa a cara Deixa a cara com o papai Aí eu fico doido, começo a tomar merda Aí eu e os meninos tem um monte de mulher Tem hora que eu tô com baixo, com quatro mulheres por cima Aqui negócio bom, eu chamei com as meninas Aí eu fico doido, começo a tomar merda Aí eu e os meninos tem um monte de mulher Tem hora que eu tô com baixo, com quatro mulheres por cima Aqui negócio bom, eu chamei com as meninas Na fazenda do vaqueiro a putaria é na sala Na sala, na sala O isqueou de pai a mulher a deixa a cara Deixa a cara com o papai Na fazenda do vaqueiro a putaria é na sala Na sala, na sala O isqueou de pai a mulher a deixa a cara Deixa a cara com o papai Seu amor Vem pra fazenda do vaqueiro a putaria que tá gostosa demais Na fazenda do vaqueiro a putaria é na sala Na sala, na sala O isqueou de pai a mulher a deixa a cara Deixa a cara com o papai Na fazenda do vaqueiro a putaria é na sala Na sala, na sala O isqueou de pai a mulher a deixa a cara Deixa a cara com o papai Aí eu fico doido, começo a tomar merda Aí eu e os meninos tem um monte de mulher Tem hora que eu tô com baixo, com quatro mulheres por cima Aqui negócio bom, eu chamei com as meninas Aí eu fico doido, começo a tomar merda Aí eu e os meninos tem um monte de mulher Tem hora que eu tô com baixo, com quatro mulheres por cima Aqui negócio bom, que mora vai Na fazenda do vaqueiro a putaria é na sala Na sala, na sala, na sala O isqueou de pai a mulher a deixa a cara Deixa a cara com o papai Na fazenda do vaqueiro a putaria é na sala Na sala, na sala O isqueou de pai a mulher a deixa a cara Deixa a cara com o papai Na fazenda do vaqueiro a putaria é na sala Na sala, na sala, na sala O isqueou de pai a mulher a deixa a cara Deixa a cara com o papai Na fazenda do vaqueiro a putaria é na sala Na sala, na sala O isqueou de pai a mulher a deixa a cara Deixa a cara com o papai Alô, meu parceiro, tu e monta Aquele abraço, meu papai Não tô afim de relacionar Já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar, enquanto eu não quero Meu coração ainda tá tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos, nós de isso A gente se entrega e acabe na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso, tente me entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é que vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso, tente me entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é que vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é que vai dizer nosso Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Não tô afim de relacionamento sério Já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar Por enquanto eu não quero Meu coração ainda tá tão machucado E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Te guardar no pensamento Compartilhar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Se pensar em despedida O amor de Deus uniu Ninguém vai separar Vou te amar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Oh, paixão! Silva! E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados, eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Compartilhar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você o resto da minha vida Prometo te amar, sem pensar em despedida O amor que Deus uniu, ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Eu vou te amar, sei que vou te amar para sempre Legenda Adriana Zanotto